Quais foram os principais acontecimentos da semana? O que você precisa saber, você confere agora, no boletim da Jota. Após muitas críticas sobre a data de realização do Enem, o possível adiamento foi levado para votação no Congresso. A justificativa seria a dificuldade de muitos estudantes se adaptarem às aulas online durante a pandemia do coronavírus. Depois de ter sido aprovado no Senado, o Inep e o MEC determinam que o exame seja diado de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. Após muita defesa do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Saúde divulgou na quarta o protocolo que libera o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no SUS até pelos casos mais leves. Antes, o remédio era prescrito apenas para pacientes mais graves. Não há comprovação científica de que a cloroquina possa curar a Covid-19 e a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda o uso. O estudante João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, foi assassinado na segunda-feira durante uma operação policial em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Testemunhas afirmam que os policiais já entraram na casa da família atirando e que o garoto foi atingido na barriga, sendo levado por um helicóptero. Após 17 horas de procura, o corpo da vítima foi encontrado no IML da região. Agora, vamos às notícias internacionais. O superciclone Anfan levou as autoridades da Índia e de Bangladesh a alocar milhões de pessoas das regiões costeiras dos países para zonas interioranas. Os governos buscam fugir de efeitos que equivalem a desastres causados por um furacão de categoria 5, além de lidar com a responsabilidade de não contaminar habitantes devido à pandemia do coronavírus. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, criticou medidas administrativas tomadas pelo atual presidente, Donald Trump, contra a pandemia do Covid-19 no país. Além disso, declarou que providências acentuaram as desigualdades entre cidadãos na busca por tratamentos de saúde e recursos no meio da crise epidêmica. Estudo feito pela Nature Climate Change anunciou queda de emissões de aquecimento global em 17%, devido à crise internacional causada pelo coronavírus. O índice é o mais baixo desde 2006 e as causas são as diminuições da demanda de energia e uso de transportes, provocados pelo isolamento social. A empresa norte-americana de biotecnologia, Moderna, responsável pela produção de uma vacina contra a Covid-19, anunciou que atingiu resultados preliminares positivos na fase inicial de testes com oito pacientes que reagiram com resposta imune à doença. Novos testes com mais pessoas serão efetuados em julho. Quer saber mais? Confira os links nos comentários e não se esqueça de curtir as nossas redes sociais. E até semana que vem com mais um Boletim da Jota. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma